Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui na Casa das Tubas, gravando vídeo para o canal. Estava falando sobre a reforma do instrumento aí, os irmãos. É o irmão que pediu orientação sobre o instrumento informado, o instrumento novo. O instrumento, qual que é o melhor instrumento, prato, laqueana, tudo depende. Eu falei para ele, tudo depende de gosto, né? De jeito que está melhor aqui. Acho que ficou melhor. Tudo depende de gosto, né? Eu gosto da prata, já falei em outro vídeo, está no canal. Eu gosto da prata. Eu gosto particularmente, eu acho um instrumento muito lindo, diferenciado, lindo, mais caro do que os outros instrumentos. Mas, porém, mais bonito, né? Com mais dificuldade para limpar. Já gravei vídeo sobre isso também, está no canal. O certinho, hein? Para os irmãos ir aí no canal, ajuda a gente a divulgar o canal. Várias toques, várias dicas, né? O irmão que está com a tuba niquelada, ele está limpando com silvo. E não é com silvo que se limpa, né? O instrumento é com carnaúba, aquela cera azulzinha de carnaúba, aquela gampri, qualquer cera que contém silicone, pode ser pode inserar, né? Eu acho mais fácil inserar com a carnaúba. Eu acho mais fácil. O monjumalha acha mais fácil. Então, a prata. A prata limpa com silvo. A laqueada, né? A laqueada é a mais simples, que eu passo um pano úmido, uma flanela úmida, já dá aquele brilho, volta o brilho, tira a marca de mão, fica... É a mais fácil de limpar, eu acho. Mas a mais bonita, o que mais encanta é a prata, né? Porém, mais dificuldade. E falamos também, fazer um resumo dos vídeos, falamos também sobre reforma de instrumento, que estraga o instrumento, o instrumento fica ruim. Eu já falei também que é mito isso, isso é muito mito, porque não existe isso, né? Instrumento tá bom, reformou, vai ficar a mesma coisa. Não tem... Não tem... Ah, ficou ruim o meu instrumento que eu mandei reformar. Não, já tava ruim o seu instrumento, só que quando você reformou, você notou, né? Ou alguma coisa ficou vazando, ficou pesado pra trocar, aí desgaste e pisto. Pisto, aí é... É o natural do instrumento. Com o tempo, vai gastando mesmo, que o atrito ali entre a camisa do pisto e o pisto, com o atrito, automaticamente ali ele vai com desgaste. Vai sofrendo um desgaste natural, tá bom? Eu falei de tudo isso, os vídeos estão todos aí, né? Ajuda a nós compartilhar o canal, essas dicas aí que são muito importantes, muito importantes pra nós, né? Músicos aí com uma boa sepsia dos instrumentos, né? Uma boa higienização, uma boa... Um bom cuidado, né? Com o instrumento, né? Sempre é bom, porque eu já falei, é muito caro o instrumento, né? Então são essas as dicas aí, pra quem quer cuidar do seu instrumento e... Pode sugerir também alguma coisa pro canal aí. Não dá pra gente fazer tudo que os irmãos pedem, porque é muita coisa, né? O Mão de Moalha é bastante corrido também. A gente gosta sempre de deixar aqui o canal sempre atualizado, os irmãos atualizados, novidades, lançamentos, essas coisas aí. Ele sempre vai estar aqui no canal, né? Quando Deus der força, vida e saúde pra gente, vamos estar aqui divulgando e deixando os irmãos esclarecidos, tá bom? Eu vou gravar mais vídeos aí e vai estar no canal, tá ok? Eu falei, Casa das Tubas!